A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tava aqui pensando Imaginando o teu beijo Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo usar o seu Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, fala pro seu ouvido Me deixa louca, puxar o teu cabelo Te fazer enlouquecer Vou jogar Me tira sua roupa, fala pro seu ouvido Me deixa louca, puxar o teu cabelo Te fazer enlouquecer Me deixa eu falar pra você Me deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Me deixa eu falar pra você Me deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê Com você bebê Chama! Tava aqui pensando Imaginando o teu beijão Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo essa missão Pra eu me falar Deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É a Aguimense Cama, bebê Esse é Carlelson Vaqueiro Só você O meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta a viver Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a viver Volta, neném Volta a viver Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a viver Volta, neném Se não for você Esse é Carlelson Vaqueiro Deixa eu me ver Só você O meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta a viver Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Volta, neném Volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Volta, neném Volta, neném Se não for você R.P. Mix Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, neném Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Volta, neném Volta, neném Volta, neném Volta, neném Volta, neném Se não for você Puxa, minha bunda Respeita Isso é Carlelson Vaqueiro É o Carlelson Vaqueiro É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver a sua foto Porque toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Volta atrás da minha decisão Meu bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vem como eu tô Vem na mente menor, pelo amor de Deus Vem entrar de volta, meu amor Vem entrar de volta, teu amor Olha que morena Vem como eu tô Você Pra ser de pena, pelo amor de Deus Vem entrar de volta, teu amor Vem entrar de volta, teu amor Vem entrar de volta, teu amor É o Carlelson Vaqueiro É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver a sua foto Porque toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Volta atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vem como eu tô Se não sente pena, pelo amor de Deus Vem entrar de volta, teu amor Vem entrar de volta, teu amor Olha que morena Vem como eu tô Olha que morena Pra ser de pena, pelo amor de Deus Vem entrar de volta, teu amor O teu amor É o Carlelson Vaqueiro É o Carlelson Vaqueiro Live, Fundação Cultural do Estado do Pará É show, é top Se bora meu parceiro Turu É diferente dos iguais Vai! Se é o Carlelson Balando de Amor Oh, 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 oh O Vaqueiro Você pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me enganou Não me amou demais Não me amou como eu te amei Me esquece, por favor E não dá mais se eu voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando vazio Não me disse que era ontem É hora de ser feliz Não te quero É o Carlelson É o Carlelson falando de amor Oh, 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 oh O Vaqueiro Você pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me enganou Não me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não, eu não consigo acreditar Não, eu não consigo acreditar Não me amou como eu te amei Não me amou Não me amou. É o Carlelson Diferente dos inglês Bora, cara de gato Oh, é o Calielso falando de amor Vicente Belo na safona Os safonetes ali Oh, é o Calielso falando de amor Oh, se bora, Kelly Oh, pai Bora, Ney Diferente dos inglês Sil, Neyane Caralho que estão assistindo em casa Compartilha a live Bora divulgar pra geral Pra divulgar pra geral Que isso é Calielso Vaqueiro Pra quem ainda não conhece Se bora minha banda Dá aquela puxadinha Para Vicente Belo Chama na guitarra Oi Deu um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu aquele Feliz de verdade Vem Mata logo o desejo Conta e vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu Tô querendo te amar de novo O teu beijo me Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Puxa a minha banda Diferente Esse é Carliélson Vaqueiro Compartilha a live do Vaqueiro Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu aquele Feliz Vem matar logo o desejo Conta e vejo Acabou com a saudade Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te amar de novo O teu beijo me Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Compartilha o teu beijo me enlouqueceu Compartilha a live Divulga Compartilha pra geral Live cultural do estado do Pará É diferente Xibora minha banda Daniel Batera Daniel Paraense É diferente Para Paulinho Guida Meu sonfoneiro Vicente Belo Me deu um tempo pra pensar Tem o que que é coragem pra me arriscar E por favor Entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tem o desejo de me enlouquecer Outras pessoas fizeram O meu coração sofrer Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Ou de medo de me apaixonar Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Ou de medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me deu um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tem o desejo de me enlouquecer Outras pessoas fizeram O meu coração sofrer Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Ou de medo de me entregar Ou de medo de me apaixonar Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Ou de medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Descer de velho do acordeão Esse é o Carleão, só o vaqueiro Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal por toda essa história E a fim de tudo, jurei o mundo Pra gente, dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia é esse Deixa o acaso tomar conta Vê que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia é esse Deixa o acaso tomar conta Vê que só não era nossa Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta E aí Ei Ai, bebê Ai Para Daniel, o meu amigo Daniel Ai É diferente, o senhor Ai Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal por toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia é esse Deixa o acaso tomar conta Vê que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia é esse Deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Mas eu te peço Te peço, então volta Te peço, então volta Chama a minha banda Escute o acaso 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 Cara de gato no tecado Vai vizendo Eu te peço, então volta Chão, pai! Live Fundação do Cultural do Estado do Pará É diferente Bora turu Chama Aí! Esse é de belo iPhone LC Doutor Gilmar Fernandes Tá conosco, tá Carleos Vaqueiro A galera da Bravos Tá conosco, tá Carleos Vaqueiro Chama Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou te assumir Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te dar a ser daqui A minha família Vai me desvelar Doutor Henrique E deixo por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Suas malas que eu tô indo agora Lhe tira daí Pode vestir a roupa Que a bater de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desverdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A bater de hoje vai ser minha Eu vou tirar você do cabaré A bater de hoje não é mais rap Paparazô A bater de hoje é hipemix Eu vou tirar você do cabaré A bater de hoje não é mais rap Você vai ser a mulher da minha vida Oh, 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 oh Ai, minha voz É pra tocar o parede Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu vou aí empondo Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou chorando E te desejando Você tá ficando estascendo O seu marido não nota E eu sei que você tá ficando estascendo E eu sei que você tava carinho Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudável Ou se sentir carinho Ou lembra da gente E chama que eu vou E num sapo na sala Ou na rede amada Teto no banheiro Me bate no joelho Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu vou aí empondo Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você tá ficando estascendo O seu marido não nota Eu sei que você tava carinho Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudável Ou se sentir carinho Ou lembra da gente E chama que eu vou E num sapo na sala E na rede amada Teto no banheiro E bate no joelho Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudável Ou se sentir carinho Ou lembra da gente E chama que eu vou E num sapo na sala E num sapo na rede amada Teto no banheiro E bate no joelho Ou na sua cama Teto no banheiro Teto no banheiro Teto no banheiro Eu lembro Eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar E calma E calma E calma E juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo a você Que nunca vou te ganar Só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando Tanto Tá querendo marpear E por quê? Bom Daniel, cantou E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te falar E diga que eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Esretava E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu Quer ver que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto Ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo E volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te falar E diga que eu te quero E me desespero Que eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar O meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Música Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Música É o Carlinho, é o salvaqueiro Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sobe Feito o sol Ele já viu que você faz amor sem doce E outra que tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama É IP Mix do Abajur, dos caminhoneiros Apresenta o Abajur Top Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu gelo, meu amor O sapato soado e gostou do fé Ele não tem Hoje eu estou da noite você é Quando o meu é bom A abelha sempre volta Valeu, minha gente Valeu, meu povo Esse é o Carlinhos Vaqueira Já me vem É IP Mix Hele Oh Oh Go Ale Amém!